Sim, pessoal, tem intro nova também do E-Tetra, aqui nas nossas melhores escolhas do patch. A gente vai fazer sempre essa tier list na semana seguinte, a do patch sair. Eu vou analisar o que me chamou a atenção, os top 4 campeões de cada posição que me chamaram muito a atenção. A gente vai dissertar um pouco, às vezes a gente vai ter um tema a mais. O tema que a gente vai ter agora vai ser Mundial. Será que a gente vai ver esses campeões aqui, lembrando que o Mundial vai ser jogado neste patch. Será que a gente vai ver esses campeões no Mundial? É isso que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje. Assim, além, é óbvio, do porquê que estão fortes e quem são eles. Vamos começar com a Django. Django, a gente teve uma subida meio inusitada da Nidalee nos últimos tempos. Muita gente me pergunta, Djoko, mas a Nidalee nunca foi fraca, né? Fraca, a Nidalee de fato não foi. Não teve nenhum momento onde você pode falar que Nidalee está fraca é você chutar o balde de uma forma muito grande. O campeão tem sua capacidade de duelar, um early game forte, mas estamos no método de durabilidade. E o método de durabilidade ajuda certos campeões a sobreviverem contra essa agressão inicial. Então, pra você reinar no método de durabilidade sendo forte no começo do jogo, você tem que ser muito forte no começo do jogo. Estilo Kalista de forte no começo do jogo. Estilo Draven de forte no começo do jogo. E pra Django especificamente é um pouco mais complicado porque é um método que também precisa de um certo pace de farm. Então, no caso da Nidalee, ela ficou um pouco escondida. Ela teve buffs indiretos sim, buffs diretos e indiretos, principalmente aí no colhedor e outras coisas. Mas o que fez ela voltar agora são essas pequenas mudanças de meta em relação à durabilidade. A gente está cada vez se distanciando mais da durabilidade e voltando um pouco ao burst. As pessoas tinham esquecido também, logo cai a capacidade de jogar contra, porque você não tem mais a memória muscular. E ela é uma boa escolha pra esse patch. Se pode aparecer no Mundial, a Nidalee é um pick extremamente interessante competitivamente. Ela tem forças muito pronunciadas, ela joga bastante, por exemplo, com o Azir. Que é um campeão que até pouco estava no competitivo. Estou sofrendo os nerfs, mas até pouco estava lá. Então, eu consigo ver alguns jogadores de nível mais alto, de ligas mais altas, trazendo uma Nidalee de counterpick sim. Mas é bem rápido. Muito diferente desse rapaz aqui. Que a gente tem um probleminha no recarinho. Um problema. E eu vou falar algo que pra você de casa vai fazer super sentido. Às vezes a gente está meio imerso no competitivo e a gente fala que... Sei lá. Eu falo tudo quando eu aderir no campeonato. Estou falando de Mundial aqui. Vou falar bastante de Mundial. Mas existe o jogador casual também. E o jogador casual, ele não necessariamente vai ter todas as nuances das mudanças. Não vai ficar lendo patch notes. Não vai prestar atenção em tudo. Pra quem não sabe, o recarinho sofreu uma mudança gigante ultimamente. Onde ele tem uma tendência interessante a upar o W em segundo. Se você é upar o W em segundo de recarinho agora, você vai ganhar status defensivo. Você vai ganhar de 15 a 35 de armadura e resistência mágica. O que é muito bom. Mas as pessoas estão acostumadas a não fazer isso. Então vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver mais pra baixo. Vamos ver tudo na real. Vamos ver tudo? Tem. Ele não vai mostrar. Mas eu vou puxar do APGG esse aqui. Porque esse é um dado que ele não é tão fácil de pegar aqui no ponto GG. Eu não gosto atualmente do layout do APGG. Vou ser bem sincero. Esse layout novo deles é meio esquisito. Mas esse dado o APGG tem. E ele mostra pra gente o que é a adaptação de tudo. Que é nas builds de skill recomendadas. Rapaziada, só pra vocês terem uma ideia da diferença. A taxa de vitória de você upar QWE e a taxa de vitória de você upar QEW. Ela varia loucamente. Ela varia tipo uns quase 5% de taxa de vitória. Tipo, as vitórias upando o W em segundo são muito mais afluentes do que upando o E em segundo. Ainda assim uma taxa de vitória gigantesca, né? Mas beleza. Vou colocar aqui pro diamante mais. Vai dar uma variada. Mas tipo, você vê que tem um swing de 5% dos dois. E por que isso acontece? Porque muita gente, e isso também reflete na taxa de vitória. A taxa de vitória ainda tá meio balanceada porque muita gente erra isso. Se você errar isso hoje em dia no Recarim, se você errar Runa, que pode variar dependendo do jogo. Se você errar Build, que pode variar dependendo do jogo. Tem a Build de Eclipse, que é a nova, que tá aparecendo. Mas tem a Build também da Spada Quintec, que em alguns jogos vai ser melhor. Se você erra Build, se você erra Runa. Se você erra o skill que você vai upar em segundo. Isso impacta muito o Recarim. Então, o que acaba acontecendo é que a taxa de vitória dele, apesar de estar em 50%, 50.6%, a percepção do pique é de 52% de banhitio. Então ele é pique ou a ban praticamente nas partidas. Muito difícil você ver uma partida sem Recarim. Muito forte. Pro Mundial, eu tenho quase certeza que vai ser jogado competitivamente, pelo menos na fase de play-in. Esse é um dos que eu tenho muita certeza. Mas é um dos campeões mais fáceis pra você conseguir ela nesse patch, sem sombra de dúvida. A única coisa que você tem que se atentar é, quando usar cada Build, que isso aqui é uma Build mais relacionada a você ou estar na frente ou estar contra o Squish, a da Serra e Espada eu acho melhor. Que é a mesma Build, só que sem Eclipse. Que é a Serra e Espada antes e depois você faz Tanque, né? Faz o Kimio Tanque, né? Bem depois. Você faz tipo Serra e Espada, Manamune, Kimio Tanque. Essa Build é muito melhor quando você está na frente ou quando está contra vários papéis. E a outra é muito boa quando você precisa de corta-cura cedo. Com match-ups tipo Feed ou quando você tem ADs que fazem Left Shield cedo, etc e tal. A Conquistador e Phase Rush é mais de preferência. Eu vejo mais os monos jogando de Phase Rush hoje em dia. Por mais que o Conquistador pareça melhor. E o pau-dábil, isso aí não tem negócio. Tem que ser, pô. Não tem como. Muito forte. Outro campeão que está com uma taxa de vitória anormalmente alta e que eu espero ver no Mundial. Então até agora a gente tem Anidali Talvez, em Counter-Peak. Recarim, bem possível. E a Belvete também, bem possível. É um campeão que não pegou tanto competitivamente, mas que a taxa de vitória está constantemente alta. E eu vejo que os pro-players finalmente estão dando uma espalmadinha na Belvete. Não tem nada de novo na Belvete que nem a gente já não tenha visto. A gente já viu que ela tem variação de build. Ela pode começar com a Espada do Rei, pode começar com a Mata Kraken. Pode fazer uma build que também tem Arco Escudo Imortal. Então varia conforme também o que o jogo pedir. Já que é um campeão que é extremamente melee, bem meleezão, bem baixo alcance, pelo menos. Até um determinado momento lá no mid-late game, onde aumenta. Mas, assim, é um campeão que precisa da build correta. Por exemplo, se você estiver numa situação com muito dano mágico, você não vai fazer Death's Dance. Nem precisa fazer Guinsoo, você pode fazer uma Widz End de quarto item aqui. Tipo, você pode variar a build conforme a partida. Você deve variar a build conforme a partida. Se você não faz isso, você está deixando de aproveitar o que o champion traz de melhor. Uma curiosidade da Belvete é que algumas pessoas upam o Q primeiro e algumas pessoas upam o E primeiro. Ainda existe uma discussão. Nessas builds de ataque speed, geralmente é o Q. Nas builds mais tanque, geralmente é o E. Existe uma discussão entre as duas builds com o Q saindo um pouco na frente, ultimamente em número de usos. Muito comum ver a Belvete aí e vai aparecer no Mundial, na minha opinião. Cara, outro campeão que está extremamente forte. Esse aqui está extremamente forte pelas razões erradas, né? Eu acho que essa build dele é correta, sim. Uma build tanque com Demonic Embrace. Mas o Deer Fenix já está com Nerfs planejados para o próximo patch. Mas o Tigre barra Urso está com buffs planejados para o próximo patch também, o que é no mínimo bizarro. Mas a questão toda do Idil é que as pessoas começaram a entender como abusar do campeão. Eu, particularmente, tenho gostado bastante de jogar. Acho super forte, acho super competente o campeão. Mas a ideia toda é, o RR dele é forte demais. E a sinergia dele com uma build que faz full tanque. E apenas com capa de fogo e abraço demoníaco, consegue aplicar a capa de fogo no seu kit. Junto com o Conquistador, que é a melhor runa para ele, sombra de dúvida. E o abraço demoníaco consegue aplicar bastante na tempestade de gelo. Então o que acaba acontecendo? Tudo isso aqui facilita muito o jogo do Udyr. Ele causa muito dano e é muito tanque. Vocês acham que vai ter Udyr no Mundial? Não vai ter, já falei aqui no canal algumas vezes. Se você é inscrito, você já sabe. Mas o Udyr, ele segurou o Udyr no Mundial. Então a gente não vai ter Udyr aí no Worlds. Por mais que no próximo patch, por exemplo, o Recarim vai ser nerfado, vai ser um nerf pequeno. Escrito que ele vai continuar aparecendo no Mundial. E no caso do Udyr, mesmo que a gente vai ter ainda um próximo patch, a gente vai ter uma mudança. Não vai ser o suficiente. O Udyr, ele não vai estar no Mundial, porque a Riot decidiu isso. Decidiram que o Bic era, talvez, eu acho que é pela força, tá? Mas é o segundo ano seguido que a Riot solta um campeão. Não necessariamente solta o campeão. Na verdade, aqui no caso, eles deram rework. Mas é a segunda vez seguida, dois anos seguidos, que aparece um campeão novo que a Riot prefere não usar no Mundial. A gente tem históricos onde campeões novos dominaram o Mundial, ou reworks dominaram o Mundial. E a Riot meio que ficou com medo e gostou disso e não deixou. Eu acho que já poderia colocar o Udyr pra jogo. Acho que um nerfzinho ou outro rolaria. Mas existe esse argumento sim, o Borbola, de que o campeão não está habilitado para os playoffs das ligas regionais, logo não está habilitado para o Mundial. Mas esse é um argumento falso. Apesar de eles darem desculpa disso, o Rupert não seguiu isso em muitos anos. Teve rework, foi antes do Mundial. E você tem que comentar, o Mordecai Agradecer é um bom exemplo, Joaquim. E você tem que comentar especificamente que, cara, é parte do jogador profissional aprender uma coisa nova. É muito cômodo você ficar nesse meta de sempre. Então não vai aparecer, apareceria se tivesse permitido. Pra quem não sabe, eu estou fazendo lives na roxinha. Então se você quer me acompanhar por lá, os vídeos são algumas vezes gravados lá, como é esse caso aqui. Então a gente tem alguma interação, por exemplo, do Borbola, do Joaquim, que mandam comentários muito pertinentes aí, que a gente incorpora para o vídeo ficar mais gostosinho. Bom, passando agora para o ADC. Isso aqui não é midi. Para ADC a gente tem a melhor maga do jogo. Continua a melhor maga do jogo, inclusive. É um campeão que a gente falou aqui muito antes, que estava meio desbalanceado e continua desbalanceado, na minha opinião, humilde opinião. A gente vai ver sim se era fim em AP no Mundial. Eu não vou dizer para vocês que a gente vai ver todos os jogos ou que vai ser pick or ban. Ai meu Deus, espera aí. Daqui a pouco eu tinha... Eu tenho academia, então... Coloco o despertador para me lembrar disso. E aí a gente entra na realidade. Não foi o seu, foi o meu. Mas enfim. A Seraphine especificamente é um campeão que... A gente viu o Trigo trazer aqui no CBLOL. Mas em geral... Outras equipes também. Mas em geral é um time muito forte. Ela traz... Ela não é DPS. Essa é a fraqueza dela. Ela não tem DPS. Ela tem dano sim, mas não é o principal argumento dela. O que ela traz é... O paro W segundo, que vai trazer essa capacidade de o tempo todo ficar te protegendo. O dano dela vai ser modulado. Se ela vai fazer ou não o Crystal Scepter. Porque o Rila não entrega tanto mais dano para o campeão. Entrega mais utilidade. Mas ela vai poder fazer todos os outros campeões da partida dela desempenhando muito bem. Ela, apesar de não ter esse dano alto, dano por segundo. Ela tem dano sim. E ela controla a fight muito bem. Tanto nos escudos, curas e habilidades para prender o adversário. Ué, ué. Um campeão muito forte. Para mim é o mago mais nobe friendly do jogo junto com o Ziggs. Se você quer só ganhar a partida ranqueada jogando de AP bot. É Seraphine e... Ziggs. Esse aqui... Ah, vai aparecer no Mundial. Na minha opinião, como AD em jogos específicos. Esse aqui é uma incógnita. Eu vi alguns proplayers do Mundial jogando. Eu não sei se ele vai aparecer mundialmente. Mas o que aconteceu? A taxa de vitória dele subiu muito. Porque os outros ADs estão sendo nerfados. O COG, ele está forte faz muito tempo, gente. E não é por causa de script, não. Só por causa de script, não. Amanhã tem um vídeo interessante sobre script, inclusive. Não é só por causa disso. É porque os outros ADs, eles meio que seguravam o COG. Tipo, o COG é um campeão que... Ele não é fraco, o lane phase. Mas também não é homem ou Deus. Mas ele não consegue competir com certos campeões de calista. É muito difícil. Ele vai ganhar dela depois? Claro. Mas o começo do jogo é muito complicado. Então, esses nerfs repetidos em outros campeões dão espaço pro COG. Mal. Fazem com que ele tenha muito mais spotlight aí. Mais presença no jogo. Eu não sei se competitivamente ele vai aparecer. Eu estou vendo pro player spamando. Eu acredito que sim. A Lulu foi nerfada nesse patch pro próximo patch. Então, acho que é meio complicated aqui. Mas ele tem build, tem dano e é um campeão que pode aparecer sim. O melhor campeão AD do patch 12.17, na minha opinião, é a Miss Fortune. Pra mim, ela é a melhor campeã. Acho que não existe nenhum campeão a build... Você só precisa de jogar. Se você testar e jogar, você vai ver e vai entender. Pra mim, não tem por que você não jogar com esse campeão. Exatamente porque ele traz dano desde o início até o meio e final de jogo. Ele tem condição de lutar fights de várias formas. Porque a build de critical ajuda também no R. O que dá uma trade bem rápida. E tem variação de build. Você pode ainda fazer mais letalho. Puxar pra serilda. Então, ela tem essa possibilidade de build também. Então, especificamente aqui, a MF vai aparecer mundial. Eu tenho quase dito que ela é um dos ADs do mundial. Um dos ADs mais quentes pro mundial. E mesmo se ela for nerfada no próximo patch. Mesmo se eles tirarem alguma coisa dela. Eu vi os possíveis nerfs, é bem pouco. Acho que ela vai dominar bastante aí. Essa é uma presença carimbada aí no mundial. A Ashe é outra AD que vai tomar um buff. Então, um AD de 51% de win rate. O sétimo mais picado no jogo vai tomar um buff. Nem preciso te falar que a Ashe competitivamente é um dos campeões mais interessantes possíveis pra você se ter no jogo competitivo. Ela traz muita utilidade com a flecha, com o E. E tem muito dano também. Inclusive, tem builds de muito dano ainda hoje em dia. Ela usa bastante da PD nova e do mata-cracks, óbvio. E sim, eu vejo a Ashe podendo ser jogada competitivamente. Não vejo tanto contra o Miss Fortune, mas vejo sim. E em solo kill é uma das escolhas que você pode usar para subir. Agora a gente vai entrar na role mais esquisita de todas, porque tem umas novidades interessantes. No suporte, a gente tem a Hell com a maior taxa de vitória disparada dos suportes. Então, o buff na Hell, que era só pra viabilizar o campeão, meio que aplacou as fraquezas do campeão. E fez com que ela ficasse extremamente proeminente em questão de jogo. Então, sim, a Hell vai aparecer no Mundial. Eu tenho praticamente certeza disso. Não só porque ela tem boa sinergia com os ADs que estão aparecendo, mas também porque a Hell tomou um buff que fez ela ficar muito interessante. Na verdade, foram dois buffs. Porque teve o buff direto na Hell e teve o buff na proteção imutável, que é esse item Avenged Shroud. O que a Hell recebeu de buff foi que ela ficou mais rápida quando ela pula depois do W dela. Então, e um pouquinho mais dinâmica com o E. O E dela ficou melhor nos primeiros níveis. Então, todo mundo sentiu muita diferença na mobilidade dela, que era uma das grandes fraquezas do campeão. E esse item, o Avenged Shroud, que é a proteção imutável, foi bufado diretamente também. Então, ela aproveitou os dois buffs e está reinando como a princesa do metal aí. Um abraço pra Sejuzinha, que adora jogar de Sejuane. Sejuane. De Hell. Como vocês já viram. Mas, enfim. 30 de speed é muita coisa. Eu mostrei que a relação ao valor da bota é muito alto. E ela vai aparecer sim no Mundial. Fique muito bom pra quem está querendo subir aí. Tem que saber jogar porque ele não é um champion fácil, tá? Mas é muito forte. Agora, esse aqui é o champion fácil. É esse aqui, ó. O Mokai suporte. A Riot tentou, tá? A Riot está tentando muito tirar o Mokai do suporte. Muito. Ou, pelo menos, deixar ele como uma opção secundária. Não é pro Mokai jogar suporte na cabeça da Riot. Elas querem que ele jogue jungle e top. Nessa ordem. Mas o Mokai suporte está com incríveis 52% de vitória. Depois do Rework, o Mokai ganhou muito em qualidade de jogo. Então, ele tem muito dano no Q dele. Ele tem muita utilidade com um R muito mais veloz. Ele tem muito mais capacidade de lutar as fights. De forma bem sucedida. Além de ser um Mokai. Consegue parar um alvo. Jogar muito bem desse jeito. De novo, também aproveita a proteção imutável, que é um item que foi bufado diretamente. Então, o Mokai também é uma excelente escolha que pode aparecer no Mundial, tanto no top, quanto no spot. Esse aqui eu acho que não vai aparecer no Mundial, não. Mas se você quer um maguinho para ficar pokeando e ganhar, tizando seus adversários, além de dar muita risada, este é o seu campeão. Eu acho que é só... O Rework, ele só tem um detalhe para o seu jogo ficar mais fácil. Faz a métrica bonitinha, em que sentido? Olha para o seu top e olha para o seu jungle. Se um dos dois for tanque, vai no Rework que vai dar certo. Olha para o seu AD. Se o AD for forte na lane, melhor ainda. O ideal, o jogo perfeito para um Rework, talvez fosse um tanque top, um tanque jungle e o Rework suporte. Que aí ele pode abusar melhor da composição e ter uma front line decente depois nas lutas para ele fazer acontecer. Agora, nem preciso falar. Use o Leandre como ninguém. Tem outras builds que podem fazer Ludens, mas o Leandre é interessante. E chegue no 2, 3 itens. Esse time é o que dá mais dano que o Carry. Então, dos maguinhos, o Rework é interessantíssimo. Lógico que acho muito difícil ver o Heimer no Mundial como suporte. Como também acho difícil ver o Pyke aparecendo no Mundial como suporte. Mas o Pyke, apesar da taxa de vitória não tão alta, ele tem recebido buffs consecutivos. E meio que o meta está chegando e está ficando legalzinho para o Pyke. Outra coisa que tem recebido buffs e nerfs e buffs e nerfs é a Glyvon Brauk, que é o melhor item do Pyke. Então, as pessoas estão meio que desacostumadas também, assim como no caso do Nidalee, a jogar contra Pyke. E o campeão, ele snobola o jogo de qualquer forma. Por mais que ele tenha tomado nerf, buff, nerf, buff, nerf, buff. Mesmo que aconteça isso, o campeão ainda tem sua viabilidade competitiva. E é uma das escolhas de nota nesse patch para solo kill. Mas especificamente aí para o competitivo, bem complicado o Pyke aparecer. A gente prefere suportes com mais utilidade. O Pyke tem muito risco envolvido. Passando agora para o mid, não, você não viu errado. Uma taxa de vitória completamente anômala de 57%. Isso aqui não faz nenhum sentido. É a maior taxa de vitória do jogo, com um pick ratio de 1%. Que não é baixo. Mas sim, Sing de mid. Nem precisa de... Eu já vou adiantar e dar meio que um spoiler, que o Sing de tanto top quanto mid, ele está muito mais forte do que as pessoas entendem. E isso aconteceu devido a buffs diretos no campeão. Então, foi tanto buff no campeão, mas tanto buff no campeão, que... Não precisa ser essa runa, tá, gente? Tipo, tem variações de runa. Mas foi tanto buff seguido no campeão, que ele foi ficando forte, 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 até um ponto que ele conseguiu vencer os magos no cansaço. Não a lane, mas tipo, conseguiu sobreviver aos magos. E ele impacta depois no jogo. Se vai ter Sing de mid, eu acho muito complicado. Lembrando que a taxa de vitória, gente, porque eu coloquei diamante 2 aqui, tá? E a taxa de vitória do .gg e do .pg é um pouco diferente, mas... Estou dando um exemplo. Mas que está forte, está. Está muito forte. Está muito mais forte que deveria. Ele joga estilo galho. Ele joga estilo... Guivar um pouco da lane phase, sobreviver. E depois, no mid late game, fazer o dele. E no mid, ele está encaixando nesse patch. Ele tem boas matchups. Ele está conseguindo sobreviver às matchups. O que dá muito valor para o campeão. Se vai aparecer no mundial, no top eu acho que a chance é altíssima. No mid, alguns times podem tisar e dar esse counter pick aí de Sing de sim. Mas eu acho difícil. O Sing de ele tem pouco espaço no mundial devido à facilidade de caitar ele. Mas, quem sabe? Dá para sonhar. Outro campeão que, surpreendentemente, subiu de taxa de vitória nesse patch. E até tem uma explicação para isso. É o Action. O Action também está recebendo balanceamentos consecutivos. É um campeão que ainda está meio que no ar. E ele tem uma build que sim... Não só uma, ele tem mais builds, né? Mas uma build que aproveita do mata-crack. Geralmente, quem aplica bastante o mata-crack, como é o caso do Action, são campeões que estão se dando bem. Porque o item continua forte. A grande questão do Action é que as pessoas, de novo, esqueceram como se joga contra. E ele tem muita prioridade na rota. Então, é muito difícil lidar com certos campeões com tanta prioridade quanto o Action. Ele some a wave numa facilidade muito grande. Para solo kill, especificamente, é um campeão que lhe deixa tudo muito caótico. É coisa de ficar revivendo as pessoas. De ficar matando quem estiver com falta de atenção. Então, para solo kill, ele é excelente. É um pick que, se você gosta de jogar de Action, não top, mas principalmente mid, é um bom patch para você jogar de Action. Competitivo, eu já acho muito difícil. Diferente dos próximos dois. A Zoe está com um dos maiores taxas de vitórias do jogo. E, com toda certeza, as pequenas mudanças de qualidade de vida da Zoe e os pequenos buffs com o tempo, e principalmente uma instabilidade do meta, ajudaram muito a Zoe. Boas notícias para a loja, né? Porque eu tenho uma excelente Zoe aí no bolso. Embora não precise, porque ele tem muito mais pick. Esse aqui é um campeão que eu consigo claramente ver aparecendo no Mundial. Principalmente devido a como as coisas acontecem, que algumas composições ficam meio low range nesse meta. Então, a Zoe tem essa possibilidade de aparecer taticamente como um mago de artilharia poderoso. Para solo kill, é um pouco mais fácil jogar com ela devido às qualidades de vida que ela recebeu. Mas, ainda assim, é um campeão que tem uma boa build, que depende sim de habilidade, mas que está num bom spot nesse patch. Assim como a Vex, que é um campeão também que eu espero ver bastante no Mundial. É muito difícil não falar a favor da Vex. Por mais que, óbvio, existem campeões que estão já no meta e que estão aparecendo... Ah, a Vex está no meta há um tempo, mas existem outros campeões que estão um pouco mais evidentes. A gente viu aí muito na final do CBLOL, no patch da final do CBLOL. Silas, Azir, Ari, Silas, Azir, Ari, Thalia, Silas, Azir, Ari, Thalia. A Vex também está, mas ela é tipo o sétimo, mas é Silas, Azir, Ari, Thalia. Silas, Azir, Ari, Thalia. Estou no mais dois. Silas, Azir, Ari, Thalia. O Galho, sim, mas nem tanto. Mas tinham mais dois que eram os campeões que eu achava que eram os Premier do Midi. Agora que eu esqueci mesmo. É Silas, Azir... Esse é um competitivo. Silas, Azir, Ari, Thalia. Nossa, me deu um mega branco aqui agora. De quais eram os outros campeões que eu achava que estava... Silas, Azir, Ari, Thalia, Lissandra, LeBlanc. Isso. Esses seis, vou olhar mundialmente, foram os que mais apareceram nas finais de liga. Silas, Azir, Ari, Thalia, Silas, Azir, Ari, Thalia, LeBlanc, Lissandra. Esses seis. Com a Vex na sequência. Tem outros, tipo Victor, também apareceram, mas apareceram menos. Agora, para esse mundial, esses seis tomaram um nerf em algum patch que passou. O Azir tomou nerf, Silas tomou nerf, Lissandra não mexeu, LeBlanc não mexeu, na real esses dois não. Então, Ari mexeu, Thalia mexeu. Então, quatro dos seis foram mexidos. E a Vex não foi mexida. A Vex continua a mesma coisa, ela era próxima da lista. Então, eu consigo ver a Vex aparecendo competitivamente sim. Para solo kill, o champion é um terror, velho. Começa a pegar reset, fica fora de controle. Nossa, eu odeio jogar contra a Vex, sério. Eu tenho situação parecida com a do Fizz. O Sink de todas as explicações que eu falei para o mid, também valem para o top. Com a diferença de que é uma lane phase com uma lane, uma rota menor. E são matchups mais manjadas. E a chance maior aí de aparecer no top, tá, gente? Esse é um campeão que, para a sorte também da Loud, está muito forte no top. O robozinho já trouxe o Olaf. Ele não foi tão visto assim, com tanto valor ainda, no competitivo. Mas o Olaf top, para mim, é sensacional. Pra solo kill, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Tipo, é um tipo de coisa que pouco aproveitaram. As pessoas ainda não deram o valor devido, né? Então, especificamente aí do Olaf top, não é de angle, top. Eu vejo um valor gigantesco, gigantesco, gigantesco. Matchups boas, builds boas. Ele pode variar entre quebra-passos, Zemo Drenário, Sanderer, Trinity. Tem um bilhão de builds viáveis com o primeiro item. O que realmente faz o Olaf ser tão forte são os outros eidens, não o mítico. Os eidens de lutador estão ainda muito fortes. Então, a gente tem tanto a Defendence, Dança da Morte, como o Sterak, o Malmorte. Os eidens defensivos, como o Randuin, Visege, Demandos Espiritual e Pressage de Randuin. Mas principalmente esses três, Dança da Morte e Sterak, principalmente esses dois, na real. Dança da Morte e Malmorte e Sterak na sequência. São campeões, são itens que estão muito bons, os campeões lutadores. E tem muita sinergia com o Olaf, que fica praticamente imortal com um, dois itens. Ele duela bem desde o início da lane, acho que esse é um diferencial dele. Ele tem boas matchups com outros campeões que estão aparecendo no meta. Pra sorte do Robô e da Laut. Outro campeão que o FNB trouxe aqui nos playoffs do CBLOL, mas que continua... Esses dois, eu acho que tem uma chance boa de aparecer no Mundial. A Queen é menor a chance, tá? Tô já fazendo esse bate-bola que eu falei desde o início de chance de aparecer no Mundial. Apesar de uma chance baixa de aparecer no Mundial, a Queen pode aparecer como um counter-peak de Renekton. E pra quem quer jogar solo kill, ainda continua um excelente campeão. Quais são as coisas que beneficiam a Queen? Sim, ela tem uma build boa, a blusa do Mata Kraken, que é um bom item, querendo ou não. Ela consegue jogar o mapa de uma forma bem interessante. Ela joga pro mapa, além de ter uma lane face opressiva. E ela aproveita do fato dos nerfs consecutivos no TP. Porque ela não quer de TP, ela quer de Ignite. Ela quer que o outro cara não tenha TP. Ela quer poder abusar da lane e conseguir fazer acontecer. Então, a matchup específica competitiva é muito focada na matchup do Renekton, que a matchup que ela só passa por cima, né? Mas, pro competitivo, acho que não vai ter tanto, vai ter Renekton, não vai ter tanto Renekton no Mundial Blind. Mas pra solo kill, show de bola. E pra fechar, um campeão que eu vejo não aparecendo tanto no Mundial, mas que continua muito forte na solo kill, e as pessoas esqueceram, é o TK. Ainda é um dos tanques mais fortes do jogo, ainda é um dos tanques mais bizarros do jogo, porque ele engole o jogo, literalmente, se ele ficar forte. As pessoas meio que esqueceram, por causa de alguns nerfs que aconteceram. Mas o TK continua fazendo manopla, continua te dando linguado e continua te matando. Com bastante dano. Pro competitivo, eu não acho que agora é o ponto do TK. Não só pelas matchups difíceis que ele tem no top, mas até pela presença de AD carries que podem bater muito nele, como o próprio Kog'Maw que eu mostrei. Mas eu vejo que pra solo kill, as pessoas subestimam muito, não entendem o dano desse campeão, não entendem os padrões de troca, e quando eu tenho TK top no meu jogo, geralmente são ótimos, se não. As coisas dão muito certo. E foi isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, a gente tá tendo vídeos muito mais presentes. Sim, estou sem dinheiro. Não é só por causa disso. Eu tô melhorando de saúde. É a razão pela qual eu tô sem dinheiro, porque eu tô melhorando de saúde. Porque eu gasto dinheiro pra minha saúde. Tem sim. Mas tem bastante coisa do Mundial que anima bastante todo mundo a fazer acontecer. Anima bastante você a realmente criar mais conteúdo. Eu sei que o pessoal tem essa ideia toda de querer acompanhar um meta do Mundial. Então, agradeço a Riot por estar divulgando o Mundial e fazendo acontecer. Agradeço a você que tá assistindo. Vai ter mais conteúdo sim. A gente vai ter uma meca cobertura do Mundial. Muito obrigado a você que assistiu. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like e se inscreva se você curtiu. Me ajuda bastante. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.